Música No terceiro subsolo do prédio anexo da Câmara Municipal, estão guardadas verdadeiras relíquias. É onde fica o arquivo histórico do Legislativo. Claudinei Maria é servidor da Câmara há 25 anos e é responsável pelo arquivo histórico da Câmara. Claudinei, quais tipos de documentos nós temos aqui nesse arquivo? Basicamente nós temos todos os projetos de lei, desde 1948 até hoje. Temos também as leis completas, leis complementares, emendas à lei orgânica de Jundiaí, leis ordinárias, decretos. E temos também documentos da área jurídica. Vários processos do Tribunal de Contas, do Tribunal Eleitoral e outros documentos que são solicitados à Câmara. E qual é o documento mais antigo que a gente tem aqui nesse arquivo? Nós temos desde o primeiro projeto de lei de 1948, temos também a ata da reinstalação da Câmara de Jundiaí, do dia 1º de janeiro de 1948, e a respectiva taquigrafia. Taquigrafia é a transcrição de uma sessão do começo ao fim. Todas as palavras que são ditas, todos os discursos, todas as discussões. Além dos projetos, dos processos, tem também jornais antigos. Por que guardar jornais antigos, Claudinei? Nós temos uma coleção de jornais de 1948 até 1978, porque na época não havia a imprensa oficial do município. Então, toda a matéria relacionada à Câmara, a ordem do dia, requerimentos, indicações, moções, tinha que ser publicada no jornal local, de circulação local. Então, por isso que a Câmara tem a coleção de 1948 até 1978, quando foi criada a imprensa oficial do município. Além dos documentos, tem também alguns objetos aqui guardados. Que objetos que tem aqui? Aqui no nosso arquivo, nós temos uma cineta, que era usada pelo presidente da sessão, para abrir a sessão, fechar a sessão e marcar alguns eventos, por exemplo, se a população se manifestasse, para pedir silêncio e tal. Temos também um cronômetro que o secretário usava para marcar o tempo da fala dos vereadores e das discussões dos projetos. Além disso, temos também a urna, uma urna de madeira, onde eram depositados os votos das eleições, das mesas e das votações dos projetos. E agora, com a evolução tecnológica, muita coisa não é mais no papel. Muita coisa já é digital. Como que vocês fizeram essa transição? As coisas estão disponíveis na internet? Como que é? Todos os projetos de lei, todas as leis já estão digitalizadas, estão disponíveis no site da Câmara. As atas, sim, todas também já estão digitalizadas e disponíveis no site da Câmara para consulta. E quem tiver interesse em visitar, em conhecer esses jornais antigos, pode vir até a Câmara? Como que faz? Com certeza. A Câmara está aberta, o arquivo da Câmara funciona de segunda a sexta, das oito da manhã até meio-dia e das treze às dezessete horas. Ficou interessado em conhecer o acervo da Câmara? Então venha ver pessoalmente. A visitação é aberta ao público. O Claudinei vai ter muito prazer em te receber. Mas lembre-se de agendar um horário pelo telefone 4523 4544.